Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Na aula anterior, fizemos uma breve introdução à literatura. Compreendemos melhor o que é literatura e as escolas literárias. Caso você não tenha visto, vou deixar o link aqui na descrição, ok? Como dito no vídeo anterior, vamos estudar cada escola literária. E para o vídeo não ficar muito longo, vou focar nas principais características de cada escola literária, beleza? Seguindo a linha do tempo das escolas literárias, vamos começar pelo trovadorismo. O trovadorismo é um movimento literário que acontece na Idade Média, na Europa. É um período que se estende de 1189 ou 1198, não se sabe ao certo a data, até 1434. O trovadorismo é o primeiro movimento literário da língua portuguesa. Acontece no mesmo período em que Portugal se torna país independente. Nessa época, predominava o teocentrismo, que considera Deus como centro do mundo. Acontecia também o feudalismo, que de forma breve refere-se a um sistema político, social e econômico que ocorreu na Idade Média, na Europa Ocidental. Recomendo que você busque se aprofundar mais sobre o feudalismo, sobre essa parte histórica na qual ocorreu o trovadorismo. É importante para você compreender melhor essa escola literária, beleza? A parte cultural e artística era influenciada pela igreja católica, que possuía poder político e econômico, estando acima da nobreza feudal. No que se refere às produções literárias, os textos poéticos desse período eram acompanhados de música e normalmente cantados em coro, que daí surgiu as cantigas. Temos as cantigas líricas e temos as cantigas satíricas. As cantigas líricas são divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. E as cantigas satíricas são divididas em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer, ok? As cantigas foram produzidas em galego português, que era o idioma da época e que deu início à língua portuguesa, ok? Os trovadores mais conhecidos são Paios Soares de Taiverós, Dom Duarte, Dom Diniz, João Garcia, Ayres Nunes e Mendinho, beleza? Vamos conhecer um pouco sobre as cantigas. As cantigas de amor são escritas em primeira pessoa e o eu lírico é masculino. Ele declara seu amor a uma dama. O ambiente das cantigas de amor é sempre um palácio. A mulher é vista como um ser inatingível, uma figura idealizada, a quem é dedicada um amor idealizado. Então veja o exemplo de uma cantiga de amor. Cantiga da Ribeirinha No mundo não me sei parelha Entre mim foi, como me vai? Cá já morro por vós E ai, minha senhora, branca e vermelha Queredes que vos retraia Quando vós eu vi em saia Maldia me levantei Que vós então não vi feia E minha senhora, desde aquele dia Ai, me foi a mim muito mal E vós, filha de Dom Pai, monis e bem vos semelha Davê, eu, por vós, guarvaia Pois eu, minha senhora, dalfaia Nunca de vós ouve, nem ei Valia, dua, correia De Paios Soares de Taiverós Então é um texto confuso, né? Difícil até de ler Não dá pra compreender muito bem Pois é um texto muito antigo É escrito em galego português Então muitas palavras a gente não conhece Mas traduzindo Percebemos que o eu lírico está apaixonado Ele declara todo o seu amor A sua mulher amada A amada é vista como um ser inatingível Um amor não correspondido Minha senhora refere-se à senhora Uma vez que naquele período Não havia o pronome senhora Beleza? Sobre as cantigas de amigo Elas surgiram na própria península ibérica Foram inspiradas em cantigas populares A principal característica É o sentimento feminino que expressam Apesar de serem escritas por homens Agora é a mulher quem sofre Por estar separada do amigo Que pode ser o amante ou o namorado O ambiente é a zona rural A mulher é sempre uma camponesa Ok? O eu lírico tinha como confidente A mãe, amigas, pássaros, árvores E até o mar Ok? Então veja um exemplo Ai flores, ai flores do verde pinho Se sabedes novas do meu amigo Ai Deus, eu é Ai flores, ai flores do verde ramo Se sabedes novas do meu amado Ai Deus, eu é Se sabedes novas do meu amigo Aquele que mentiu do que pôs comigo Ai Deus, eu é Se sabedes novas do meu amado Aquele que mentiu do que me há jurado Ai Deus, eu é De Dom Diniz Diferente da cantiga de amor Que era o homem quem sofria por amor Aqui na cantiga de amigo É a mulher quem sofre pelo amado O eu lírico é feminino E tem como confidente as flores Então a mulher se dirige às flores Para conversar Para saber sobre o amado Percebe-se que a mulher está angustiada Por não saber notícias do amigo Apesar dele ter mentido para ela Ok? Agora a cantiga de escárnio São cantigas que fazem críticas indiretas Não indicam o nome da pessoa satirizada Utiliza a linguagem conotativa A linguagem é mais elaborada Refinada Há ironias, trocadilhos e ambiguidades Então veja o exemplo Ai dona feia Foste vos queixar Que vos nunca louvo Em meu cantar Mas ora quero fazer um cantar Em que vós louarei todavia E vedes como vos quero louar Dona feia, velha e sandia De João Garcia Então aqui há uma crítica indireta A uma dona Que o eu lírico chama de feia Diferente da cantiga de amor Aqui a dona não é idealizada Não é amada A dona é satirizada Ridicularizada Ok? E por último temos as cantigas de mal dizer Na qual a crítica é feita de forma direta Cita o nome da pessoa satirizada A linguagem apresenta palavrões Com referência a situações de adultério Imoralidade Beleza? Então veja o exemplo Roy queimado morreu com amor Em seus cantares por Santa Maria Por uma dona que grão bem queria E por se meter por mais trovador Porque ela não quis o bem fazer Fez ele em seus cantares morrer Mas ressurgiu depois ao terceiro dia De Pedro Garcia Então aqui o eu lírico está satirizando Roy Por querer se passar por trovador E no fim se dar mal com a pessoa amada Ser rejeitado Ok? Então por hoje é isso O assunto não se encerra aqui Eu tentei resumir ao máximo As principais características Do movimento literário trovadorismo Espero que você tenha compreendido melhor o assunto Nas próximas aulas daremos sequência Às outras escolas literárias Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva E ative o sininho Para você não perder nenhum vídeo Combinado? Se você gostou da aula Deixe seu like Deixe seu comentário Dúvidas E não se esqueça de compartilhar este vídeo Com seus colegas Para ajudá-los também Até mais Tchau 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 Tchau